Bom, aqui nós estamos no Riacho dos Bugres, na cidade de Urubici, Santa Catarina. Pra chegar aqui, tem assim uma descida um pouco complicada, né? Choveu muito ontem, dia 16 de julho de 2018. Choveu bastante, tá muito molhado, tem que tomar muito cuidado. Mas vale a pena sim, lugar bonito, tranquilo, calmo, em contato direto com a natureza. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Vale a pena conhecer aqui na cidade de Urubici. É fácil de localizar, não é muito longe do centro da cidade. Mas, como vê aí, lugar tranquilo, calmo, seguro também, né? Vale a pena.